Quantas noites sem dormir Olhando da minha janela Luzas da cidade viajo o pensamento Madrugada dentro enquanto muitos dormem Outros loucos atriaram fogo, aceleraram a mente Viajaram na fumaça louca E passando a todos foi de boca em boca No silêncio eu sinto esta fumaça me lavar o rosto Máquina meu cérebro fazendo louco Me indagando a noite pela lucidez Como posso eu parar na noite pra dar mais um trago Se eu vivo esta lucidez tão louco Só por mais um pouco eu vou pirar de ver São os olhos de um poeta louco que contempla a noite Na palavra certa de um pensamento Só por um momento de inspiração Quantas noites sem dormir olhando da minha janela Luzas da cidade viajo o pensamento Madrugada dentro enquanto muitos dormem Música Quantas noites sem dormir olhando da minha janela Luzes da cidade, vejo o pensamento Madrugada dentro enquanto muitos dormem Quantos loucos adiaram fogo, aceleraram a mente Viajaram na fumaça louca Que passando a todos foi de boca em boca No silêncio eu sinto esta fumaça me lavar o rosto Marquei na meu cérebro fazendo louco Vem dagando a noite pela lucidez Como posso eu parar na noite pra dar mais um trago Se eu vivo essa lucidez tão louco Só por mais um pouco eu vou pirar de ver São os olhos de um poeta louco que contempla a noite Na palavra certa de um pensamento Só por um momento de inspiração Quantas noites sem dormir olhando da minha janela Luzes da cidade, vejo o pensamento Madrugada dentro enquanto muitos dormem Música Música O... 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 O...